para fora do portão por favor tá tendo chavinha aí cara é falado que aqui que vem já havia de roubar carro o cara me falou que aqui que vende chavinha cara não é que que vem não já vem aqui roubar carro que é isso cara na frente da polícia rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal para quem não entendeu ali é um desmanche né e tá cheio de polícia ali aí eu cheguei perguntando sei lá que vende a chavinha de roubar carro e aí que rouba sai da frente seus cambada oi meu parceiro seba esse daí é chique hein essa aqui mala é você quer levar uma voltinha nela não é maconha maconha e maluco poxa o doido ali cara embora rapaziada que só tá uma loucura rapaz eu preciso achar um veículo moscano para fazer uma grana né não fazer uma grana rapaz ai ai esse cara ali é que vem de chavinha e aí que vem de chavinha e vambora acelera vai só os caras com botão aqui hein e olha esse carro aqui ele é até mais ou menos trancado eu vou gastar minha chavinha com esse carro não vambora procura de automóvel eita eu vou gastar lá e eu vou gastar a mesma cara daquela hora e eu quero entrar aqui de lanche aqui Olha a moto Deixa eu vazar Ah, ali não vai ter nada pra mim não Vamos procurar um automóvel em outro lugar Acelera, rapaz Ah, tem algum perímetro fechado Cadê? Ué, não parece no mapa mais? Oxe, olha o cara, irmão, atropelando Eita, o tom de carro aqui Que isso Ah, mas sua carro paia Quem é aqui na voz? Eu É o Cé Bonito aqui na voz É, aqui é o Zé Priqueta O Zé Priqueta 100% 100% temperatura Coisa boa Tô dando um roleiozinho aí Tá só nós pegando os carros emprestado aí Não, eu não faço essas coisas não Eu não Tá, deixa eu vazar Tronar também não Não faço essas coisas não Não vi se nós achamos um carro moscando por aqui Pois é, tem uma moto moscada Ah, o dono saiu já Eu ia pegar essa robozona ali, ó Que isso, moço Qual que foi a briga? Pode tirar só uma carona Mas precisa falar Vai roubar, vai roubar Se eu quiser te roubar Eu vou esperar você sair lá fora Pegar o machado do meu amigo Te roubar, vai Ah, então ainda tá pedindo carona Qual que foi, gente? Treta aí Quem tá tretando com quem? Eu sou do ilegal Fia, se eu quisesse Eu fazia isso lá fora Eu ia pedir aqui dentro Não sou troll Se liga, mano Tem carona aqui não, mano Também não quero mais, ô babaca Se eu quiser eu chamo o Uber Qual que foi da treta aí? Qual que foi da treta aí? Ah, moço tá chorando aí Quem quer dar carona pra ela? É do ilegal Não tem dinheiro Aí, pessoal, aqui, ó Tô no meio de uma treta aqui Entendeu? Tem uma mulher que tá se falando Que é bandido aqui, gente Ó, chama a polícia Chama aí, chama aí Tô aqui, ó Tô aqui, ó Chama aí, chama aí Ela tá se jogando choque, ó Chama aí, chama aí Chama aí, chama aí Chama aí Chama a polícia aí Porque o trem tá feio aqui A gente é trabalhador Tem que se misturar Esse tipo de gente na sociedade É complicado, hein, gente Tô esperando Morou, cadê, cara? Tá feio o trem aqui, hein Ameaçou, agora tem que chamar aí, ó Qual que foi o motivo da treta aí, gente? Chama, chama Tô esperando, mano Vai demorar quanto ainda? Não, não vi nada Chama aí, cara Tô esperando Tá feio o trem aqui, gente Tá logo, chama aí Aí, a polícia tá vindo aí, ó Chama aí Chama dois Um só e pouco Que isso É um só e... Vixe, é doida A treta tá feia aqui, hein Vocês ficam me dando os outros Se liga O que aconteceu, senhora? Fala a sua versão aí Eu pedi pro meu amigo uma carona Porque ontem teve problema na cidade A minha carteira ficou perdida no hospital Certo? Aí ele disse Eu não tenho carona Eu vou pedir pra moça ali Aí a moça virou pra mim É, vou dar carona Mas não vai roubar meu carro Se eu quisesse roubar o carro dela Eu pegava lá fora Ia pedir carona? Quem que é essa moça aí? Cadê ela? Eu sei lá Nem quero saber Bora roubar o carro dela Eu não Ele foi embora, safada E o caderno ficou aqui Eu vou perder tempo roubando um treco velho desse Complicado, hein, gente Briga de trânsito é foda Não vale nem a chavinha que você paga Me liga Agora, gente Olha assim da loja E aí, ó Tá tendo treta aí, meu povo O que aconteceu aí? Aí, ó Olha essa roupinha de patricinha mal acabada Ih, tá falando do seu ali, hein? Eu não deixava, hein? Ih, ó a minha moto aí, hein? Que isso, cara? Ó a minha moto aí Ó a minha moto aí Essa moto é tua? Essa é minha, rapaz Essa aí é boa, rapaz É, só pro corre Vou ali roubar um carro e já volto Poxa, parceiro Qual foi? Qual foi? Quer roubar? É doido Ah, sou ladrão não Sou digno Sou trabalhador Sou trabalhador, rapaz Sou trabalhador Sou trabalhador, seu polícia Deixa a gente falar com ninguém, hein? É doido, seu polícia Que isso, palhaçada, hein? Primeiro senhor Quem que fez o chamado? Foi eu mesmo Fui o chamado É, quem que tá pra te ameaçando? Não, cadê o pessoal? Lá, ó Lá na frente da loja de roupa Tava tendo briga De duas mulher Tava brigando Fica ali Vai lá com o policial ali, ó Mas eu tava lá na frente Calma, calma Vem pra cá É que você tá tentando fugir Não, eu subi na moto só Você me deu um tirão no peito Tirou no peito Beleza, beleza Não, foi na frente da loja de roupa lá Seu polícia Deixa eu verificar aqui se você tem alguma coisa Não, não tenho nada não Putz, cara Viu que eu tenho a chavinha Ô, ô, ô Que que é isso? Isso que? Que que eu peguei aqui? Pronto Você pegou o que? Eu não entendi Que que eu vi aqui na tua mochila Não tenho nada mais não Esse trabalhador digno Essa lockpick aqui Pra que que serve? Que isso? O cara que me passou aí O cara de ver pra ele lá Ele que passou pra mim O dono do carro Disse que esse senhor aqui Tava tentando roubar o carro dele Negativo Ele que passou pra mim Aquela, ó Olha o moreno lá dentro Ele que passou pra mim Eu nem sabia que eu tava com esse trem não Seu polícia Tá louco? Qual o sentido? Eu nem sabia que eu tava com esse trem Foi o moreno lá que passou pra mim, ó Por que que ele ia te passar Uma lockpick? E eu vou saber, seu polícia Eu sou trabalhador digno Fico o dia inteiro trabalhando na obra Olha pra mim Ver se eu tenho cara de bandido Não tenho cara de bandido não Sou trabalhador Não, mas bandido não tem cara não, pô Não, lógico que não Um cara bonito É tudo vagabundo Então, seu polícia E justamente isso que eu tô dizendo Sou trabalhador Você entendeu? Nem sabia que eu tava com esse trem não Na hora que eu subi na moto Botaram eu Botaram uma arma de choque no meu peito Esse papinho aí Não cola comigo não, filho Se depois aconteceu com o tentativo de Ah, seu polícia Tá de sacanagem Eu tenho nada a ver não O cara que passou pra mim ali, ó Ele não tem nada de legal, ó Ele também não tem nada de legal Ué, o que ele tinha Ele passou pra mim Eu também não tinha, né? Eu também não tinha Deixa eu verificar sua mochila Eu tava na queda Ok Com licença Fica à vontade, cara Ué, seu polícia Eu não tenho nada a ver não O cara acabou de passar o trem pra mim Calma, fica calma Eu tô ficando nervoso, cara Eu tô ficando nervoso Ele tá meu primeiro O meu amigo da bicicleta Ah, tá A gente abordou ele aqui 10 do carro Parece que eu vi um cara passando de moto Na cabeça Parece que eu não tava no caralho Aquele dado não Ô, polícia Eu tô ficando nervoso Vamos liberar esse cara aqui Só que tira essa lockpick dele Tira essa lockpick dele É, toda hora tem que gastar 20 mil É, tira dele e passa pra mim aqui Ou você tá devendo uma coisa pra prefeitura Eu parei lá na pedreira lá As duas vezes já Os caras que enxovam Eu parei na vaga certinho Oi, Steve Steve Para a queda aqui Ó, tira essa lockpick dele aqui Pega aí dele e libera ele Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Isso aqui, filho Bom, atona, seu polícia Sou trabalhador Sou digno Não, pode pegar, seu polícia Eu nem mexo com essas coisas Eu sou digno Eu sou do trabalho na obra Tá, porra Vai, sua polícia Vai, acelera, sua polícia Ó, eu não quero tomar tiro não, meu Deus Onde é que foi isso, cara? Eu não quero tomar tiro não Ele não tirou a lockpick Ele não tirou a lockpick Ele não tirou ainda Meu Deus do céu, cara Você quer conhecer de vocês, esse aqui? Ele não tirou a lockpick ainda Caiu agora? Caiu, foi atropelado Vou colocar a lockpick lá pra baixo Deixa eu ver o que você foi preso aqui Vou colocar a lockpick aqui pra baixo Ó, aquele cara ali na frente ali, ó Esse aqui, tá? Deixa eu ver que você se comporta Meu Deus, tira aí, cara Cara, a cidade tá sucateada demais hoje, velho É o povo aí Deixa eu ver o método pra ele Ele não conseguiu tirar a lockpick ainda Matuei, velho, já ouviu falar Matuei não conheço não, eu sou crente Ah, não Canta uma música aí, então, Matuei Quero ver se é verdade Pessoal, coloca essa viatura certinha ali, ó Coloca ali pra ninguém bater aqui Já olhou já, velho? Aí, pessoal Acabei de encontrar o Matuei aqui sendo preso, ó Tá bom não, Matuei tá ferrado aqui, pessoal Rapaziada, vamos ser afastado do local aqui Não, Matuei tá sendo preso aí, senhora aí, ó Peraí, tá feito lá dele Tá feio aqui, hein? Rapaz Meu amigo, dá quieteta aqui Consegue puxar ele pra calçada, Manu? Consigo Tô sendo revistado Caraca, eu vou ter que tomar um chá, velho A cidade tá foda hoje Tudo sob controle da polícia O importante é viver a vida e quando tem vida pra ver Porque depois que morre tem como ver, mas não É, aí, tu tá falando isso aí Eu enterrei minha avó ontem, cara Que isso, a polícia? Para com essas coisas, cara É, cara, a vida é assim, pô Que isso, cara Os meus pesmos pro senhor, então O senhor tá falando, eu acredito Pois é, cara Cuidei da minha avó durante oito anos da minha vida Eita, seu polícia Você acredita? Mas foi pro lugar melhor, seu polícia Fica tranquilo Se afasta do local, senhor Eu quero acreditar que tenha sido isso mesmo Não, mas foi Pode ficar tranquilo Tá tudo sob controle Oi, oi Nossa, que... Peraí aqui, ó Que ação que tá tendo aqui, meu Deus do céu Ó, polícia, não me libera Não, filho Bem, mas tem um Ó, se o senhor não sair, eu vou pegar o que? Ah, ele te... Eu já põe agora, filho Não, ele ali do carro vermelho Mas, ô, polícia, cadê meu celular? Tá apreendido, filho Celular? Ah, eu tenho a nota Dá o telefone pra ele aí Dá o telefone dele Ó, essa... Essa caminhonete tá fazendo muita loginha aqui, pessoal Vamos lá, se ela passar mais uma vez aqui, senhor Obrigado, seu polícia Valeu, irmão, tamo junto O... O... O da velar O cara pegou minha log, cara Que saco É pra prender ele por desacato Uhul! Prende mesmo Seu bando sem vergonha Tem que prender Então, se você tá me mexendo Você fala, irmão Maluco Qual foi? Eu? O senhor já foi liberado Pode dar... Tá dando um QTA, por favor? QTA? O que que é QTA, minha senhora? Não entendi O senhor já foi liberado? O senhor não já foi liberado? Creio eu que sim O policial não falou nada Tá liberado Tá liberado Tá liberado Pode mandar Médico Falou, seu... Que isso? Eu sou trabalhador Sou bandido Não, precisa tratar dessa forma não Meu camarada Você mandou ralar Eu não ralo Eu ando O indivíduo da velar aqui foi rendido Eu quero que... Eu quero que... Que eu prender ele aqui Que eu quero que... Que fale com ele aqui, por favor Opa Só aguardo um pouquinho, rapaz Ih, bandido Bomba, bandido preso Quase derrotei Quase rodei, rapaz Vambora Perdi minha lockpick De vinte e cinco mil Putz, cara Tá de sacanagem Fala, meus cria Rapaz Que carrão, hein, mano Eu entendi Nesse carro nem meu, velho Eu tô dirigindo só pro cara Ó, meu parceiro Oi Eu sou interesseiro De andar com vocês Eu quero adiantar de BMW Pode mesmo? Entra aí Ah, cê é louco Meu sonho Vou até puxar uma live aqui, ó Se liga E essa motoca aqui Quem que é? Aí, gente Tamo dentro do poçante aqui, ó Chamos parceiro aqui Pra dar um rolê de BMW Cê é louco, hein Ó Carro de qualidade, irmão Putz Meu sonho de consumo Aí, meu parceiro Fala pra nós aqui na câmera Que que cê fez pra ter um automóvel desse? Trabalha com o quê? Prostituição Que isso, cara Aí, ó Quem pegou, pegou, hein Quem não pegou, não pega mais Vambora Dá um rolê de BMW Boco de couro vermelho Acelera 1050 HP Vambora Chama na ignorância Se esse cara descer do carro Eu vou roubar Fazendo strike ali Foda-se Cê é louco, hein Cumpadre Aperta F Que solta nitro Aperta F Que solta nitro Já pensou O cara Aperta F Ele vai pular do carro Ela me olha E vem um banco Um banco Ai, ai, ai Acelera, rapaz Isso aqui é nave, hein Isso aqui é Andermon Nossa senhora Polícia ali Acabou de revistar eu Parece que eu tenho Cara de mau elemento Já serviu um trem desse Trabalhador digno Rapaziada Vão andar com esses caras Até eles mosca Descer do carro Eu pego esse carro Eu pulo do banco da frente Aquela moto é sua? Eu não Essa não Pegaram minha motinha já Essa cidade tá um absurda, hein Minha moto tá ali no chão Acho que foi alguma coisa Que você ia, hein Que? Você ia pagar o kit? Você ia pagar o kit? Você ia pagar o quê? É, vocês acabaram Eu fudei aqui na minha moto Ninguém quer saber Essa moto velha não Meu camarada Pode estar parando Meio da rua não, ué Você acha que você tá com uma M4 toda velha? Ô cliente Não é nem minha Chama seu pai lá Vai lá Chama seu pai Vai na boca Vambora Ele vai chamar o pai dele Pra nós Conversa fiado Sua polícia Mentira Ele queria kit Ele quer kit Ele quer kit Ele quer kit Aí, Trux Quer roubar daqui, ó Olha sua polícia Ele quer kit Ele quer kit Aí Nem deu conversa Pra ele Vaza de longe da polícia Vaza de longe da polícia Por quê? Você tá com arma? Não Vaza, vaza, vaza Sabe por quê? Suado, eu pulei na frente do carro Suado Por quê? Você tá com o quê? Vambora, rapaz Juno, cara Aí O importante é Deixa o P1 da situação Aí, o pobre Olha os caras Olha os caras Olha a mecânica lá, né? A gente quer mecânica Marca aí Marca aí O outro que eu conheci agora A mecânica é aqui, ó O talento no possante Vocês sabem como é que faz pra dar uma cotovelada no cara e ele sair do carro? Cotovelada? Hum, eu sabia Mas acho que hoje não é mais possível É, não dá mais, não Era só segurar Não, era só Entrar no carro Fica segurado É, você senta no carro segurando Aí ele Dava um morro Mas agora não dá mais Tem gente ainda fazendo isso, então Nunca vi, cara Depois da atualização Depois da Do hype Não vi isso acontecer mais, não Aconteceu hoje Tá acontecendo muito Como que você não viu, velho? Eu não vi Juro pra você Tentei, mas não deu certo, não Então mudaram como é que faz Seu polícia ali, ó Lá, ó Seu polícia não O mecânico lá fora É, tem aqui dentro também Embora do seu mecânico Vai, deixa eu ir no peão da situação aí Vai lá Vamos ver se o cara é ligeiro Vai descer do carro Ou vai pro lado do banco Vai pro P3 ou Hum, o cara é ligeiro, mano O cara é ninja O cara é ninja O cara não vai descer do carro fácil, não Olha lá, ó Olha lá O cara é ninja O cara é ninja Já pagou? Não, não paguei, não É, rapaziada Aqueles caras não deu nada Olha só Brigaram ali até apanhar Eu não sabia que matava, não Minha vez Minha vez, cara Minha vez Minha vez Eu não sabia que soco matava, não, mano Minha vez, cara Ih, vou apanhar pra esse cara aqui Tá de sacanagem Ih, caiu também Rapaziada, esse vídeo aqui não ia dar em nada, não Esses caras aqui é mó comédia Não consegui esperar eles descer Eles guardaram o carro Pro vídeo não ficar muito grande Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui, gente Se não vai ficar um vídeo muito grande Eu tô lascado Fechou? Deixa o seu like aí Se inscreva no canal E compartilha pra aquele amigo seu Que curte assistir um vídeo de GTRP É nóis, tamo junto Valeu, fui Tchau, tchau 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 Tchau